Música E o que eu vi é que dá? Tanto, eu tô morrendo, eu tô parado, eu tô nunca Tudo, mas sim, te vamos, tudo é puro, eu vi bem, porém Canta com o coração, e não confunde, gente Você tá sempre com o pobre, unir a cabeça A carne, a carne, a carne, você, você pode não se sente Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Oh, que é de pobre, viva a mão, vai viver só Efeitos pra fazer pra ir pro terra Sem sentir, deixa de verão Todos são testes de nós Nesta união Fábio, a rua Queijo na sua condição De forma se for E o outro homem deixou Pode ator o Florentor Em todo mundo de Deus Não tem café, não tem futebol O dia cabelo A casa de galera gava com você Você pode não te enfrentar O dia de poder A casa de galera gava com você O dia de poder Viva a luta que você sobe O dia de poder Viva a luta que você sobe O dia de poder Viva a luta que você sobe Agora, eu sou o que é Um, só, um, só, um, só, um, só A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA